Eu sou Leila Gienke, diretora do filme Lua Nova do Penar, convidada para o encerramento do sexto Cinecred. O Cinecred é um evento que a gente achou muito interessante pela iniciativa em si, pela proposta inclusiva, pela proposta democrática de envolver a comunidade. E também pelo objetivo de ressocialização, de prestigiar essas pessoas que estão num momento de transição das suas vidas. Para nós, a gente achou muito interessante porque o nosso filme fala sobre a ditadura, sobre um momento de nenhuma oportunidade para as pessoas, muita repressão, tortura, e não havia essa preocupação. Então, acho que vem o nosso filme, ele fala disso, da ditadura, da não oportunidade, do autoritarismo. E acho que o Cinecred vem no sentido contrário. Ele vem para quebrar esse paradigma de autoritarismo, de repressão. ele está trabalhando com pessoas que são vítimas dessa sociedade. São vítimas, né? Muitas vezes elas são réus, né? Cometeram crimes ou erraram, mas elas são vítimas também da sociedade, da autorpação. Então, a gente valorizou muito esse trabalho. O Pires está de parabéns pela iniciativa. A-DV 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 BTV 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 BTV